Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje para mais um vídeo no canal, gente, vou estar trazendo outra decoração, tá bom? De bolinho de andar, sei que vocês gostam bastante de aprender, né? Tecnas de bolinho de andar, né? Gente, eu também estou aprendendo aos poucos, né? Então, eu tento mostrar para vocês a minha evolução na confeitaria, né? Que nem fiz aquela pré-camada com o nosso chantilly Depois eu venho com a espátula bem retinha, gente, e vou passando assim no lateral do nosso bolo Somente para tirar o excesso mesmo, tá? E depois a gente vai amolecer o chantilly, que nem eu falei para vocês naquele outro vídeo A gente vai amolecer o nosso chantilly um pouquinho Para depois a gente estar passando novamente no nosso bolo, tá bom? Porque assim, gente, a gente vai ter um trabalho bem legal A gente vai deixar o nosso bolo mais acetinado, bem mais bonito, tá bom? Então, fica a dica para vocês Que nem eu tinha falado no outro vídeo Tem vezes que a gente mexe, mexe, mexe o nosso chantilly Mas na hora que a gente vai passar no bolo Ou até mesmo quando a gente vai aplicar na manga de confeitar Tem vezes que ele está poroso, né? Então, gente, fazendo assim, o seu bolo sempre vai ficar lisinho Sempre vai ficar naquela textura acetinada Que todo mundo gosta de ver, né? Então, eu venho aplicando no nosso bolo, né? Todo aquele chantilly mais molinho Que eu falei para vocês, né? É só colocar um pouquinho de leite condensado Ou até o próximo, o próprio chantilly, tá, gente? Molinho Mas eu indico o leite condensado Porque fica uma textura incrível Então, eu venho passando, né? Passei espátula nas laterais Depois eu venho passando ali em cima Tirando todo o excesso de chantilly ali, né? Nas bordinhas Para ficar bem bonito E depois, gente, eu faço a mesma coisa com o de cima Faço o mesmo processo E venho, gente Eu estou amando fazer esse espiralzinho, né? Com a própria espátula ali Com tudo que a gente tem em casa A gente pode estar fazendo a nossa espiral Com a... Fala, fala, meu Deus A ponta, gente Da colher Com a ponta do garfo Tudo a gente pode estar improvisando Para a gente estar pegando E fazendo a espiralzinha, tá bom? Então, eu venho aplicando o glitter Para ficar bem bonito O nosso bolo Esse modelinho que eu peguei, gente Ele... Era o glitter embaixo E as ondinhas em cima, tá? Então, mas aí você pode estar colocando também As ondas embaixo também Que vai ficar bem bonito É... Venho também fazendo a mesma coisa Na parte de cima Como eu falei para vocês, né? Vamos passando o nosso colinho Deixando a parte de cima retinha E depois a gente vem alisando as laterais do bolo Tirando somente o excesso, né? Que dá para vocês verem Que eu tiro somente o excesso E depois a gente vem fazendo aquele mesmo processo Passando o nosso chantilly molinho Nas laterais do nosso bolo E fica um efeito incrível, gente Eu amo demais esse efeito, tá bom? E aí Música 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 Bom, gente Agora é a hora da verdade, tá bom? Se estruturei, né? Eu não mostrei para vocês, mas meu gulho está estruturado, tá bom, gente? Gente, com aqueles caninhos Que dá para até ver ali um pouquinho branco ali naquele outro de baixo, tá vendo? E eu venho, gente E assim eu acho bem mais fácil de estar transportando o nosso bolinho Venho colocando, gente, essa misturinha de leite em pó com chocolate em pó Eu acho incrível, assim, porque fica bem fininho Vocês também podem estar triturando a bolacha também, gente Mas o leite em pó fica bem fininho mesmo Então eu gosto bastante do efeito que dá E depois eu venho, né? Eu vou fazer também umas ondinhas no nosso bolinho na parte de cima Para a gente estar deixando o diferencial, né? E o diferencial dele na parte de baixo foi o glitter E eu queria estar deixando o diferencial, né? Na parte de cima Com as ondinhas, né? Que foi uma inspiração que a cliente pediu E depois, gente, eu coloquei o topper, né? E ficou muito legal Gostei bastante do resultado O topper dá toda a diferença no bolo, né? Fica muito bonito E ficou assim, gente, o bolo Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? De ter visto mais um pouquinho de decoração Se vocês gostaram, não esqueça de avaliar o vídeo, tá bom? Deixa seu like E até o próximo vídeo Tchau, gente